Fala corredores, tudo bem? Acharam que não ia ter vídeo da RioCity? Sim meus amigos, eu estarei de volta na prova, não corro desde 2019 e esse ano estarei de volta para correr essa prova lindíssima. E se eu vou correr a prova, vocês sabem que tem vídeo aqui no nosso canal com dicas, informações e tudo o que você precisa saber sobre as provas que eu participo. Nesse caso, dicas do percurso, onde tem ponto de datação e tudo mais sobre a RioCity Ralfmetto. Largadas as provas. Atenção, são duas provas esse ano. A meia maratona já tradicional e a novidade que é a prova de 12K. A informação que eu vou te dar agora é a mesma. Muita atenção, porque as largadas serão super cedo. Não deixa para a última hora para você poder ir de Uber, de táxi, de carona, de van, do que for. Inclusive, fique atento ao motorista ou ali no mapa para não perder, porque a pista da orla vai estar toda fechada para a prova. Então, orienta aí o motorista para não dar bobeira, porque eu já peguei prova naquela região ali e teve que dar a maior volta. E dar a maior volta na barra significa 10, 15, 20 minutos de atraso. Então, muita atenção, porque as largadas são super cedo. Dá só uma olhada. Coloca aí. A largada do 21K é no Recreio dos Bandeirantes, já tradicional, na Avenida Lúcio Costa, número 16, 1320. É a pista do lado do mar, sentido Recreio Leblon, próximo ao posto 10 da Praia do Recreio. E a prova vai ter largada nas seguintes ondas. 5 e meia da manhã, categoria PCD, 5 e 40, a primeira onda, que é a Elite Feminina, Elite Masculina e o geral dos pelotões A e B de bola. Às 5 e 50, a segunda onda, tá aí da galera do geral, pelotões C de casa e D de dado. E a última onda, às 6 horas da manhã, que é a onda 3, categoria geral, pelotões E e F. Viu só? Atenção, hein? É lá no Recreio a largada dos 21K. Não vai confundir os 21 com os 12, não, tá bom? Os 12K vão largar mais ou menos na altura do KM9 da prova principal. Coloca na tela aí. Largada da prova dos 12K, às 5 e 40 da manhã, em largada única, na mesma avenida Lúcio Costa, só que no número 8000. É ali na divisa entre a praia da Reserva e da Barra da Tijuca. Pra ter uma noção de referência, em frente ao restaurante Toca da Traíra, e é antes do posto 8, já na Praia da Barra. Anotou aí? São largadas diferentes. A avenida é a mesma, mas vocês viram que tem uma diferença absurda do endereço, né? Não vai errar. Vai ter Pacer na prova? Sim, meus amigos. Como todos os anos, essa prova é uma prova super completa. Olha só onde teremos os Pacers. Pacer pra quem quer fazer 4,15 minutos por quilômetro, ou seja, prova pra uma hora e meia. Pacer pra quem quer fazer 4,45 minutos por quilômetro, prova pra uma hora e quarenta. Pacer pra 5,15 minutos por quilômetro, prova pra uma hora e cinquenta. Pacer pra 5,40 minutos por quilômetro, ou seja, próximo de duas horas. Quem quer fazer o sub-2, segue esse pessoal aí, mas tem que dar uma apertada, hein? Pacer de 6,10 minutos por quilômetro, duas horas e dez de prova. E Pacer pra 6,40 minutos por quilômetro, duas horas e vinte de prova. E qual é o tempo limite? O tempo limite é de 3 horas e trinta minutos pra completar a prova. Dá e sobra. Transporte. Eu falei lá no início sobre como chegar pras largadas e tal. Não tem transporte oficial da prova, tá? É normal as pessoas se organizarem, alugarem van e tudo mais. Mas tem um transporte oficial de retorno pra largada. Porque a largada é lá no recreio e a chegada é em São Conrado. São 21 quilômetros depois. Então, se você vai de carro, vai deixar o carro lá no ponto da largada, como é que você volta pra lá, né? Então, tem esse transporte, mas é o transporte da chegada para a largada. Esse, sim, é o transporte oficial da prova. Olha o detalhe na tela aí. O bus ticket pode ser adquirido no momento da inscrição, que é R$40,00. Ou na retirada do kit, que é R$50,00. O horário de transporte é das 8 da manhã até as 11, pra atletas inscritos nos 21 e no 12. Atenção que as vagas são limitadas. Volta pra mim aqui. Repetindo. Esse transporte é para a pós-prova da chegada para as largadas. Certo? Não vai confundir. Para a largada, não tem transporte da prova, tá? Vamos lá, então, aos pontos de hidratação, isotônico e tudo que você precisa saber sobre os serviços da prova, para montar a sua estratégia, anota, faz tudo direitinho, uma colinha, porque vai ser importante. Coloca na tela aí. Água, banheiro e apoio médico. Praticamente de 3 em 3 quilômetros. Então, ó, KM 2,5, KM 6, KM 9, KM 12, KM 15, KM 17, na entrada da subida do Joá, KM 20, saindo do túnel do elevado do Joá. Esse aí é o último. Isotônico. Dois pontos isotônicos na prova. KM 9 e no KM 15. Posto refrescante, KM 13 e KM 16,5. Deve ser ali esponja e caminhão pipa. E o taiko, aquela música oriental com tambores, no KM 10. Tudo isso aqui da prova de 21K. Já para a prova de 12K, mesmo esquema. Água, banheiro e apoio médico. Isotônico, praticamente de 3 em 3 quilômetros. KM 3, KM 6, KM 8, na subida do elevado do Joá. KM 11, na saída do túnel do elevado do Joá. Isotônico, um ponto no KM 6, ou seja, na metade da prova. Posto refrescante no KM 4 e KM 11. E o taiko vai ser logo após a largada. Vamos então agora falar dos percursos? É, meus amigos. Lembrando que o percurso da prova de 12K, ela começa ali no ponto do KM 9 da prova maior. O percurso é o mesmo. Quando chegar no KM 9, a largada da prova menor e segue nos mesmos pontos, tá? Coloca na tela, então, aí, imagem do mapa da prova. A prova de 21K é praticamente toda plana da largada até o KM 17. A largada na praia do Recreio, seguindo em linha reta, beirando a praia, em praticamente todo o percurso. Segue passando pela Praia da Reserva, em seguida toda a Praia da Barra, e depois faz uma entrada, uma entrada dentro do bairro da Barra, pra acessar o elevado do Joá, no KM 17 da meia, e no KM 8 da prova de 12K. É o único ponto de subida. É uma subida longa, de mais ou menos um quilômetro, mas ela não é aquela subidona. É uma subida longa, uma subidinha de leve. Depois entra no elevado, que tem aí uns sobes e desces, uns falsos planos dentro do elevado, que é um visual incrível. Aliás, atenção pra não ter acidente quando você for tirar a sua foto. Cuidado com o acidente nessa imagem aí. Você vai parar pra tirar a foto com certeza. O elevado é um túnel pequeno, tem mais ou menos 3km de extensão, e no final do elevado, é uma descida pro KM final das duas provas. Logo depois dele, tem uma água, você vai ali beber aquela água bacana, pro sprint final, e você fazer, assim, a sua chegada lá na praia de São Conrado. Bacana demais o percurso, né? Então vocês viram aí, subida? É subida, assim, é uma subidinha de nada, no KM 17 da meia, no KM 8 da prova de 12K. Então sabe que é no reta final da prova. Então mantenha ali, ganha tempo, é uma subida longa, ela não é uma subidona, você vai ver. Na hora que você correr lá, quem já correu, sabe do que eu tô falando. E ali, meus amigos, entrou no elevado, olha pra direita, vê aquele mar lindo, espetacular, é a única prova hoje, no Rio, que passa dentro do elevado do Joá, então aproveite, oportunidade única, desce ali, e vai que vai, porque saiu do elevado, é o KM final das duas provas. inclusive tem vários vídeos no nosso canal das provas, nós participamos das outras etapas, o percurso é exatamente o mesmo de todos os anos, se você quiser assistir 2019, 2017, vai ver como é que foi, vai estudar direitinho, e ver se eu não tô falando mentira com você, dá uma passadinha no nosso canal, então, nas outras vídeos, pra poder ver sobre a prova, certo? Gostou do vídeo? Dê seu like, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo que vai correr, a Rio City Hopmerton, seja nos 12, seja nos 21, compartilha nos grupos de WhatsApp, assessoria, compartilha com um amigo, um amigo que de repente não tá nem sabendo que vai ter a prova, uma oportunidade importante pra correr, inclusive, pra galera que quer correr distância diferente, prova de 12K, não me lembro de ter corrido prova nessa distância, então, o cara quer passar ali, a corredora quer subir do 10, quer pra 21, excelente opção, correr 12K. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, pra que a gente possa continuar fazendo vídeo como esse, pra você manter informação, dicas de percurso, tudo o que você precisa saber da prova, pra chegar lá com tudo certinho, direitinho, bonitinho, ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que é assim que os vídeos saírem, vou sendo notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo, acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é Programa Aquilometragem sempre com K, usa a nossa hashtag, Programa Aquilometragem tudo junto, tá treinando pra Rio City, posta uma foto correndo, bota a nossa hashtag, pra gente dar aquele joinha bacana, aquele incentivado nos treinos, nos vemos na entrega de kit, nos vemos na prova, e até o próximo vídeo. Valeu! e aí,